A GAME IS Bola em profundidade, pode ser agora o gol, a batida, gol! Tocou por dentro o gol! Fez o lançamento aqui no lado direito! Tocou por dentro o gol! Tocou por dentro o gol! Tocou por dentro o gol! Gira de um lado pro outro, dribla bonito ali o volante Gira de um lado pro outro, dribla bonito ali o volante Gira de um lado pro outro, dribla bonito ali o volante Gira de um lado pro outro, dribla bonito ali o volante Gira de um lado pro outro, dribla bonito ali o volante Se inscreva. Se inscreva.